Estamos a pouco mais de duas semanas das eleições 2012. Este é o primeiro ano eleitoral em que vigora a lei da ficha limpa que impede a candidatura de políticos que tenham alguma condenação. Mas como essa lei melhora o processo eleitoral? Confira na reportagem de Caroline Campos. A lei da ficha limpa é um instrumento para impedir candidatos que tenham condenações em grau colegiado ou que tenham sido cassados ou renunciado aos seus mandatos. A lei da ficha limpa entrou em vigor graças à movimentação popular. É uma lei constitucional que foi sancionada pelo ex-presidente Lula em 2010 e vale a partir das eleições deste ano. Para colocar a lei da ficha limpa em prática, o movimento de combate à corrupção eleitoral colheu mais de 1 milhão e 600 mil assinaturas e teve mais de 2 milhões de manifestações pela internet. Esse trabalho já vem desde 1999 com a primeira lei de iniciativa popular que é a lei que caça o candidato que compra votos, que já caçou mais de mil candidatos por compra de votos. Segundo Luciano, a cidade de São Paulo tem hoje cerca de 500 processos de candidaturas impugnadas, ou seja, barradas pela justiça eleitoral. Cabe ao Tribunal Superior Eleitoral julgar os casos e afastar os candidatos. Esse processo chegava a demorar até 20 anos e com a lei da ficha limpa, em poucos meses o candidato já tem a candidatura impugnada. Com o registro indeferido, mesmo depois das eleições, eles ficam impedidos de assumir o mandato e aí assume o segundo colocado. A população pode fiscalizar e denunciar candidatos que tenham algum tipo de condenação. No processo eleitoral, o cidadão não pode participar diretamente, ele depende do Ministério Público. Então ele pode levar a notícia de algum candidato que tenha condenação ou que tenha sido caçado ou renunciado para o Ministério Público e o Ministério Público vai então fazer a impugnação do registro da candidatura.